Se em 2009, quando eu me formei, eu tivesse um pouquinho mais de ideia de maquiagem, com certeza eu melhoraria um pouquinho mais essa face. Engrossaria essa sobrancelha, mais máscara de cílio, contorno e aí vocês já sabem, né? Mas no vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem pra vocês de uma sugestão que a Mônica, minha linda, beijo Mônica, pediu. É um tutorial de maquiagem para formatura. Inclusive essa maquiagem eu usei no último vídeo e aqui eu vou mostrar pra vocês a aplicação das duas bases, o qual eu fiz a comparação. Então eu tô aplicando a base da Paiô e em seguida eu vou aplicar da Maybelline. E essa maquiagem é justamente a maquiagem pra formatura que eu usaria hoje, que eu faria hoje em dia se eu estivesse me formando. Então é exatamente essa ideia que eu vou mostrar pra vocês. Depois da base eu apliquei o corretivo da Tracta na cor claro e com certeza o corretivo não faltaria. Eu acho que naquela época eu nem apliquei muito corretivo e hoje em dia eu preciso até mais. Então eu espalhei com a esponjinha, como vocês já sabem, e apliquei o pó translúcido HD da Vult pra selar o corretivo e deixar mais suavizado essa área aqui da olheira. Em seguida contorno, com certeza hoje eu não deixaria de fazer o contorno com o pó da palhetinha de pó da Ruby Rose. Eu adoro as tonalidades dessa palhetinha. Então contorno no nariz, abaixo da bochecha e todas as regiões. Em seguida apliquei um blush. Esse blush aqui tem um fundinho meio pêssego rosado, é da Vult também. E agora na área dos olhos, começo aplicando a sombra MA01 da Vult, minha queridinha, só pra esfumar, marcar o côncavo, dar essa suavizada. Em seguida, uma sombra mais escura. Eu escolhi esse tom de vinho da palhetinha de sombra da Ruby Rose e eu vou usar apenas essas duas sombras aqui nesse tutorial. Então aplicando, depositando no canto externo pra dar aquela dramatizada de leve e também dar aquele sombreado que a gente já conversou naquele vídeo de esfumado. Então, muita paciência, esfuma bastante, deposita, esfuma, volta pro outro olho e assim sempre. A gente só não vai puxar pro olho todo. Vou aplicar um pigmento que é meio rosado, salmão, é da Caterine Hill. E vocês vão ver bem na real como eu exagerei. Eu enfiei um dedão e acabou depositando muito glitter, muito pigmento. Vocês vão ver que eu até fugi da linha, na realidade, só pra aplicar na pálpebra móvel, bem no centro. E eu errei, mas eu mostrei pra vocês exatamente aqui como eu consertei, como que de fato a maioria das meninas fazem. É só esfumar depois, bem na área do côncavo. E vocês podem ver aqui que nem percebe-se muito erro, né? Tô fazendo um delineado gatinho com a caneta da Tango. Essa caneta é muito boa, ela tem a pontinha bem firme, bem fina. E em seguida, apliquei os cílios postiços ao Natural 03 da Force Kiss, só que eu esqueci de filmar. Os lábios eu não fugi do nude, então eu apliquei o nude da linha Mark da Avon, só que eu achei que ficou bem apagadinho. Então, por cima, eu apliquei o Rainha Vitória da Liz Branquela. Eu acho que essa misturinha ficou bem bacana. E o iluminador não poderia faltar, eu apliquei o marmorizado da Natura em todas aquelas regiões. E acabou, tá finalizada. Essa é a minha sugestão de maquiagem pra quem é formando, até pra quem é debutante. Eu com certeza faria essa maquiagem em mim se eu estivesse me formando hoje. É super versátil, super fácil. Vocês viram que a gente usa produtos super coringas e acessíveis. Pra o tom de pigmento, com certeza você pode trocar, pode usar um dourado, o que você preferir. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa sugestão. Se gostou, já sabe. Clique aqui no gostei pra saber que você gostou. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos e a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!